Olá a todos, meu nome é Gustavo Vaz, sou produtor audiovisual aqui da cidade de Acarií. Contar um pouco da minha história, eu acabei cursando publicidade e propaganda, onde me inseri nessa área do audiovisual. Pude trabalhar em produtoras de vídeo, agência de publicidade, tive uma passagem pela TV Câmara de Acarií, onde entrei mais nesse mundo mais jornalístico, passei no armário e gostei ainda mais. Atualmente sou sócio-proprietário de uma empresa de marketing digital e também sou foto-jornalista freelancer. Com a abertura do edital pela Leia de Blanc, pude colocar em prática um desejo meu muito antigo de produzir um documentário, ainda mais pela cidade de Acarií. Então, junto com a minha equipe, que foi a Maria Fernando Bianchini e o Marcelino Taíde, a gente conseguiu formalizar melhor essa proposta e aí surgiu o documentário chamado A Arte do Rolo. O rolo já é bem presente na vida de inúmeras pessoas. Eu sempre gostei também de troca de venda de produtos e quis contar de uma forma mais descontraída, de uma forma consciente, como é que funciona a venda e a troca de produtos aqui na cidade de Acarií. Então, o documentário foi assim. Na pré-produção, a gente definiu os entrevistados, que a gente gostaria de entrevistar, de uma forma mais diversa, pegando pessoas mais velhas, pessoas mais novas, para contar um pouco como é que funciona isso. A pré-produção foi feita em três dias. A gente fez três gravações. A primeira foi a produção das imagens de apoio, que foi as imagens de drone, que a gente pegou um domingo mais vazia, assim, para ir nos pontos turísticos de Acarií e produzir essas imagens. Deu tudo certo. Foi muito gratificante estar conseguindo essas imagens para mostrar também um pouco mais de Acarií e agregar ainda mais no documentário. A segunda diária foi a produção com o nosso entrevistado principal, o Orsílio, lá na Feira do Rolo, que agora, no momento, está próxima à Rodoviária Nova. Deu tudo certo também. A gente chegou cedinho lá, o pessoal estava se arrumando. A gente conseguiu fazer a entrevista sem problema. Conseguiu mais entrevistados com o Sr. Luiz Carlos, a Sra. Benedita, que também colaboraram muito com esse projeto, mostrando outras visões do rolo, da troca de produtos aqui na cidade. Aí, a terceira diária foi com a nossa segunda entrevistada principal, que é a Janaína Vieira. Ela é produtora artística aqui da cidade. Ela faz colagens, faz venda de brechó. Ela contou um pouco da história dela, contou a forma que o rolo, a venda, é presente nas artes dela. Isso que a gente queria mostrar. Ainda mais também numa visão mais nova. Ela usa bastante a internet, então, como que o rolo e a venda funcionam nos dias de hoje para os jovens. E foi bem gratificante também essa diferença de segmentos que as pessoas usam. tanto o pessoal que frequenta a Feira do Rolo, tanto o pessoal mais novo que vende mais pela internet, vende em grupos. E foi bem assim, bem gratificante e deu tudo certo. A terceira etapa foi a de pós-produção, que seria a edição, que acredita a parte mais trabalhosa, de pegar todo o material bruto, fazer a decupagem, fazer a montagem e deixar que os entrevistados conversem entre si, passando a mensagem que a gente gostaria. De contar que o rolo, a venda de troca de produtos, não é só uma brincadeira para algumas pessoas com um hobby, digamos. Muitas pessoas vivem disso, é o pão de cada dia deles. E mostrar essa seriedade que o pessoal trabalha com isso e também mostrar também uma parte de colecionismo. Muita gente ali é colecionador, gosta de adquirir produtos e foi bem gratificante essa montagem e espero que vocês gostem do documentário A Arte do Rolo. Queria agradecer a todas as pessoas que ajudaram direto e indiretamente, meus pais, meus amigos e todos aí também da Fundação Cultural e agradecer essa oportunidade. Tá bom? Espero que gostem. Até mais! A Arte do Rolo